Fala aí rapaziada, tudo beleza? Todo mundo que começa a investir num sistema solar, compra um painel pequeno e à medida que gosta, vai comprando painéis maiores. Então a pergunta que sempre surge é, será que eu posso ligar o meu painel solar pequeno junto com o meu painel solar grande? Será que eu posso conectar junto painéis solares de tamanhos diferentes? Se você quer saber a resposta, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá! Antes de responder a pergunta do vídeo, que tal entrar de vez na energia solar? Se você está procurando um curso de energia solar off-grid, achou! Acesse agora a descrição desse vídeo para saber mais sobre um curso completo de energia solar off-grid. Agora vamos para o vídeo! Pessoal, essa é uma pergunta frequente, todo mundo se faz. Será que eu vou poder ligar meu painel de 10 watts com meu painel de 50 watts em paralelo? Será que não vai estragar? Será que eu posso ligar meu painel de 50 watts com meu painel de 150 watts? Pessoal, quando os painéis são da mesma tensão, você vai poder sim, mas tem algumas observações. Por exemplo, painéis solares de até 150 watts são projetados para se usar em 12 volts. Então, em circuito aberto, ou seja, sem a bateria, eles vão estar dando ali por volta de 18 a 20, 24 volts na saída do painel. Então, esses painéis, que dá até uma média de 20 volts, eles são apropriados para a gente ligar em bateria de 12 volts. Se a gente pegar um painel de 330 watts, por exemplo, um painel acima de 200, os painéis maiores, geralmente eles são para usar com 24 volts. Eles têm lá 40 volts na saída. Então, nesse caso, a gente não vai poder misturar um painel de 50 watts ou um painel de 150 watts com um painel de 330 watts, por exemplo. No caso nosso aqui, eu vou falar do meu caso, eu tinha um painel de 50 watts, que eu inclusive usava com painéis de 10 watts, e depois eu comprei um painel de 150. Por que eu comprei de 150 e não comprei maior? Porque eu quero usar com bateria de 12 volts. Ou seja, não quero usar baterias em série, duas baterias em série. Eu quero usar baterias em paralelo, formando 12 volts. Então, eu comprei um de 150 e tenho um painel de 50. Então, o pessoal pergunta, o pessoal fica preocupado, será que não vai estragar um painel ou outro? Pode usar? Pessoal, pode usar sim. Só que a gente precisa observar um detalhe. No meu caso, no nosso caso, usando para baterias de 12 volts, usando painéis de até 150 watts, por exemplo, a gente pode conectar em paralelo, mas a gente precisa colocar o diodo. Está vendo aqui? Vou mostrar o desenho para vocês aqui. Então, a gente precisa usar diodos. Para que serve esse diodo? Vamos dizer assim, para isolar os painéis. Caso tenha sombra em um painel, não vai energia do outro painel para esse painel que está desprotegido, que está na sombra. Então, quando a gente coloca diodos, a gente está protegendo os nossos painéis, isolando os painéis, para garantir, evitar problemas. Está certo? Então, como que funciona isso? Qual é o critério que a gente usa? Qual diodo a gente vai usar? A gente tem que usar um diodo que suporte a corrente de produção máxima do painel. Certo? Então, no caso aqui de um painel de 50 watts, que vai produzir uma média de 2,5 amperes, a gente pode usar um diodo de 3 amperes. Que, por exemplo, é o diodo 1N5408, que é o que eu tenho usado. Você pode usar, por exemplo, 3 diodos de 1 amperes em paralelo, que são diodos 1N4007, por exemplo. Se você colocar 3 diodos lado a lado, a produção do painel de 2,5 amperes vai se dividir por entre os 3 diodos. Então, você pode usar um diodo só de 3 amperes ou 3 diodos de 1 amperes. Mas também nada impede de você usar um diodo de 10 amperes. Não tem problema. Isso quer dizer que o diodo suporta 10 amperes. Então, ele vai deixar passar tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, você não vai ter problema. Então, pode usar diodo de maior corrente. Não pode usar menor. Se você tem um painel de 50 watts e colocar um diodo de 1 amperes, ele vai romper esse diodo. Vai aquecer, vai sobrecarregar e vai estourar o diodo. Certo? No meu caso aqui, no meu sistema, eu tenho o painel de 150 watts. Então, o que é recomendado? Como ele produz por volta de 8 amperes, a gente precisa usar algum diodo que suporte passar por ele 10 amperes. Tá certo? No meu sistema, o que eu fiz? Eu mostrei aí já no canal. Eu coloquei 3 diodos aqui de 3 amperes em paralelo. Então, eu tenho 3 diodos lado a lado. Diodos 1N5408, que suportariam 3 amperes cada um. Então, eles vão fazer um total aí de 9 amperes. O painel produz 8. De vez em quando, tem um pouco a mais de energia. Mesmo que chegar a 10 amperes a produção do painel, os diodos de 9 amperes, os 3 diodos juntos, vão suportar aí por algum tempo. Como são só picos de luz que vai ter ali de vez em quando raríssimo e por pouco tempo vai ter mais de 9 amperes, então não tem problema. Tá certo? Mesmo esse painel de 50 watts já chegou a produzir até 5 amperes em alguns momentos, por alguns segundos. Eu já vi, já observei. Mas, mesmo o diodo de 3 amperes suportou bem. Tá certo? Então, essa aí é a observação. Se você tem painéis, assim como eu, painéis de tamanhos diferentes, mas que não sejam, assim, gritante a diferença, né? Um painel, como eu falei, um painel de 50 watts, que é de 12 volts, não pode ser usado em paralelo com um painel de 300 watts, que vai produzir 40 volts, que é indicado para 24. Então, se você for ligar painéis de 24 volts, acima de 50 watts, você pode ligar painéis diferentes em paralelo, mas tem que colocar diodos que suportem a corrente de cada um deles. Certo? No meu caso aqui, de 150 watts para baixo, a gente pode conectar vários painéis diferentes, contanto que cada painel tenha um diodo que suporte a corrente máxima que ele produz. Esse produz 2,5 amperes, põe um diodo de 3 amperes ou mais. Se for painéis menores, de 10 watts, um diodo um pouco mais fraco ou o diodo de 3 amperes também vai servir. Ok? Então, é só essa restrição. Dessa forma, a gente junta aí a potência deles. Então, o meu sistema, que tem um painel de 150 e um de 50, a produção deles é de 200 watts. Tá certo? Então, essa aí era a observação, a dica, para tirar a dúvida dos colegas aí. Então, a gente pode sim conectar painéis solares de tamanho diferente em paralelo, tá certo? Aqui está o desenhinho de como se faz a ligação, inclusive aproveitando o desenho já que eu tinha de um controlador solar. Ok? Então, é isso aí. Se ficaram dúvidas ou se tiver sugestões, coloca aí nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!